Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tá tudo bem? Bom, vocês viram no primeiro vídeo que eu formatei os dois PCs, tanto o PC da nuvem quanto o meu PC físico, que é o notebook. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês os primeiros passos. Então, eu baixei a Steam, eu baixei os jogos. Essa parte aí eu não quis gravar, porque é uma parte meio dolorosa. Então, assim, é baixar os jogos e coisa e tal. Então, eu quero dar duas dicas para vocês aqui no início, que é muito importante, principalmente para quem usa um SSD pequeno. Tá bom? Bom, a primeira coisa é aqui. Vocês vêm aqui no explorador de arquivos e aí vocês vêm aqui em seu PC. Bom, eu não preciso tanto dessa parte, porque o PC virtual já vem com SSD MVME de 1TB no disco principal. Eu tenho mais 700 e poucos MB, tenho um outro HD também virtual, lá dentro da máquina virtual, que eu sigo para guardar os arquivos. Eu gosto de mover essas questões dos arquivos para esse segundo disco, se caso eu precisar dar uma formatada no PC, eu não perco os arquivos que estão guardados. Bom, então, aqui ó, eu tenho aqui um HD e aqui eu tenho outro HD, tá bom? Quando você tem um HD, um SSD muito pequeno dentro do seu PC e você enche ele muito rápido com mode, com foto, com vídeo, com música, você tem uma forma muito legal de você fazer isso que você vai aliviar quase que 100% do seu disco aí das coisas que a gente guarda. Porque o que a gente guarda fica onde? Área de trabalho, documents e a área de downloads, né? Para quem grava vídeo, na parte de vídeos também, né? Bom, gente, o passo é muito simples. Ó, você vai lá no seu disco secundário, tá? Vamos tratar assim o segundo disco como disco secundário. E aí você vai criar uma pasta chamada bibliotecas, tá bom? Do jeitinho que eu coloquei aqui, ó, bibliotecas. Dentro dessa pasta bibliotecas, você vai fazer as pastas desktop, documentos, downloads, música, fotos, vídeos. Vai fazer essas pastas dentro dessa pasta biblioteca. Beleza? Bom, feito isso, você fez as pastas, tá? Elas não vão ficar com esses ícones aqui iniciais. Ela vai ficar com esse íconezinho amarelo aqui, tá vendo? Vai ficar com esse íconezinho amarelo. Porém, quando a gente fizer o passo que eu vou ensinar para vocês, essa pasta vai mudar de ícone, vai sair da pastinha amarela e vai se tornar a pasta oficial da sua máquina. Beleza? Vamos voltar lá de novo em meu computador. Você vai clicar aqui em cima, por exemplo, desktop, tá vendo? Tá vendo aqui na área de acesso? Ou quando você clica aqui em computador também, ele aparece aqui em cima. Vamos fazer pelo computador. Apareceu aqui em cima. Clica com o botão direito. Vem em propriedades. E aqui em propriedades você vai procurar local. Você vai clicar em local e vai clicar aqui em mover. Tá vendo? Você vai clicar aqui em mover e ele vai te dar as opções de onde você quer mover essa pasta de área de trabalho. Para onde você quer mover os arquivos que estão nessa pasta de área de trabalho no seu disco C para um outro disco? Você vem aqui em computador, vem no seu disco local, o seu secundário, vem na pastinha que você clicou, bibliotecas, e clica aqui na desktop. Você não clica duas vezes, só seleciona ela, vem aqui embaixo, aqui embaixo, deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Como é que eu faço para me tirar aqui? Espera aí. Cancelar aqui. Diminuir aqui. Senão não vai dar para vocês verem por conta da webcam. Espera aí. Vou ajustar assim. Vamos lá, gente. Quer mover então os arquivos do desktop para o meu arquivo secundário, né? Seu coisa secundária. Vem aqui em propriedades. Procura local. Vai em mover. E aqui em mover. Clica aqui em documento, em computador. Vem no seu HD secundário. Clica aqui em bibliotecas. E seleciona a pasta amarelinha, que até então ela vai estar amarela. Chamada desktop. E aí aqui embaixo, do lado direito, atrás da minha webcam aqui, tá bom? Vai ter assim, ó. Selecionar essa pasta. Você clica em selecionar essa pasta. E dá um aplicar. Dê um aplicar. Ele vai te perguntar se você quer mesmo mover e tal. E perere, perorô. Você clica em sim. E dá ok. Pronto. Feito isso. A sua área de trabalho, o disco C, foi movida para outro HD, que é o seu HD secundário. Se você colocar na sua área de trabalho, você não enche o seu HD principal. Você só vai encher o seu HD secundário. E assim você vai fazer para todas as pastas que você quer mover lá para dentro do seu arquivo secundário. Mas, como a gente sempre usa download, documentos, fotos, vídeos e qualquer outro, músicas. Quando você move essas bibliotecas principais do Windows, você está tirando tudo que você tinha de carregado dentro do seu computador para um arquivo secundário. Isso não vai pesar o seu computador. Não vai ocupar memória do seu computador. Não vai ocupar processamento do seu computador. E assim você tem todos os seus arquivos num HD secundário e de forma que vai aliviar bastante o seu computador. Principalmente para aquela galera. A galera que joga e precisa de desempenho no computador. E às vezes a gente baixa um milhão de mods e coloca lá dentro do documento. Às vezes a gente ainda erra. A gente baixa, coloca no downloads e ao invés de recortar e colar onde você quer, você só copia. Aí você fica com o arquivo duas vezes. Tanto em downloads quanto em documentos. Então, façam isso. Beleza? Isso é super importante. E a segunda dica que é a cerejinha do bolo. Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês aqui no YouTube. Tá bom? Vou dar uma super dica aqui. Um cara que eu aprendi muito com ele. Vocês vão vir aqui na barra de pesquisa e vão pesquisar aqui. Tito. Formata. Beleza? Só colocar essas palavrinhas aqui. Tito. Formata. Clicou aqui. Vai aparecer esse cara aqui. Super gente boa. Super gente fina. Que ele te ensina como que você deve formatar a sua máquina de forma correta. E você não tem que ficar pagando R$70, R$60, R$50, até R$100 para um profissional da informática para formatar o seu computador. Aqui ele te ensina passo a passo como você vai fazer. Tá bom? Ele te ensina como é que você vai baixar a ISO do Windows. Ele te ensina como é que você vai colocar essa ISO no seu computador. E por fim, no final do vídeo, ele também vai te ensinar uma otimização para PC gamer. Para você que joga, o seu PC é exclusivo para jogo, faça essa otimização que ele faz que é incrível. Então aqui, o primeiro aqui, tá vendo? O primeiro vídeo dele aqui, ele é um tutorial de como formatar e otimizar o Windows 10. Passa a passo. É assim, é pegar na mão e te levar onde você precisa ir. Tá bom? Então, Tito Formata, ele é incrível nessa coisa. Beleza? Então tá aí as duas primeiras coisas que eu faço depois aí que eu baixo os meus jogos, tudo certinho. Eu faço, movo as bibliotecas do meu Windows para um HD secundário. E também faço essa otimização aqui que o Tito ensina que é fundamental. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí, porque tem muito mais conteúdo para você que está iniciando, está estartando o seu computador, está formatando o seu computador. O que você deve, o que você não deve fazer aí para o computador rodar bonitinho nos seus jogos aí. Beleza? Então, conto com vocês aí nos comentários. Deixe aí o seu comentário, porque assim eu fico sabendo que você passou por aqui. E deixe o seu like aí que é super importante. E mande esse vídeo para os seus amigos aí que tem problema com os arquivos, né? Principalmente com arquivos, está enchendo o HD muito rápido. Beleza? E a parte de otimização de PC Game que o Tito ensina também é sensacional. Abraço para vocês e até o próximo vídeo. E eu pipoquei. Fui.